Olá, eu sou Marco Moura, estou aqui no Templo Tsongkwan, em São Paulo, contando com a presença do Mestre Jiru, vindo diretamente do Templo Maba, nos Estados Unidos, e o Mestre vai passar instruções para três práticas de meditação que nós podemos incluir no nosso dia a dia. Então, nós temos a prática em pé, a prática sentada e a prática caminhando. Agora, deixo com o Mestre. Para alguém que está começando a prática da meditação, é importante começar com a prática em pé, para depois fazer a prática sentada. E se você estiver praticando a meditação sentado e sentir algum desconforto, alguma dor, então você pode novamente ficar em pé e praticar a meditação dessa forma. Sempre que você praticar primeiro a meditação em pé e depois sentado, você vai perceber que é mais confortável e você vai ter maior equilíbrio, maior estabilidade. Porque a meditação em pé faz com que a sua energia suba, que ela se desenvolva. Então, com a meditação sentada, ao invés da nossa energia crescer, a gente vai ficando mais aquietado, mais calmo. E a nossa energia vai ficando mais, podemos dizer, mais murcha, um pouquinho menos fortalecida. Então, o Mestre encoraja que a gente faça a meditação em pé antes de sentar. Vamos ficar em pé e meditar. Fique em pé de um modo estável e mantenha-se em equilíbrio com os pés mais ou menos na largura dos ombros. Entrelaça os dedos e deixe-os confortáveis de modo que, desde os ombros, os braços, toda essa parte esteja bem relaxada e você se sinta confortável. Você não precisa fechar todos os seus olhos, mas deixe-os entreabertos e você mantém o olhar direcionado para baixo e você consegue ainda observar um pouco do seu corpo. Sempre mantenha o seu corpo em equilíbrio e, dessa forma, você começa a observar o seu corpo internamente. Relaxe todo o seu corpo e mantenha-se observando. Observando a sua respiração atentamente. Permaneça consciente da sua respiração enquanto você está meditando. É dessa forma que você pratica a meditação em pé. Você pode permanecer em pé quanto tempo quiser e você notará que, então, o seu corpo vai ficar mais fortalecido e a sua saúde será melhorada. A medida que você sente o seu corpo um pouco mais confortável, sentir algum estresse no corpo, então você pode sentar, relaxar e praticar a meditação sentado. 15 minutos praticando essa meditação em pé é sempre um bom começo. Agora é a segunda parte, que é a meditação sentada. O mestre chama a atenção agora para o momento que você for sentar. Você não deve interromper a sua prática de atenção plena. Você deve permanecer calmo, com atenção, observando conforme você vai descendo, se sentando de uma forma lenta e atenta. Você pode sentar em uma almofada ou pode sentar em uma cadeira. Mais tarde, nós podemos demonstrar como sentar em uma cadeira. Agora a gente vai sentar no estilo de meditação oriental. As pernas cruzadas. Mantenha a sua coluna alinhada. Relaxe os seus ombros e braços. Você pode colocar as duas mãos em dois lados do bairro, ou você pode centrar, colocar as duas mãos juntos, relaxando os seus ombros e braços. E você tem duas opções com as suas mãos. Ou deixar elas sobre os joelhos, de forma relaxada, ou trazer ao centro com as palmas unidas, polegares juntos, tocando suavemente e repousar dessa forma seus ombros e braços. O ponto importante é sempre manter a sua própria respiração naturalmente. O ponto importante é você prestar atenção à sua respiração naturalmente. Durante a meditação, permita que a sua mente esteja atenta à respiração o tempo todo. A respiração é o único objeto para a sua mente. Neste momento, a respiração se torna o único objeto para a sua mente. É dessa forma que você se concentra e foca na respiração. Essa é uma ótima técnica de meditação parada. No momento que você se decidir a praticar essa forma de meditação, ele diria que 20 minutos seria um bom começo. Mas se você quiser fazer só 15 minutos, também é um bom começo. Agora a terceira forma de meditação, que é a meditação caminhando. Talvez se você permanecer sentado por muito tempo, sinta algum desconforto nas suas articulações. Então vai ser necessário ativar a circulação nas suas pernas e essa prática caminhando é uma boa alternativa. A prática da meditação caminhando, ela ajuda a relaxar e a circular o sangue nessa parte inferior do nosso corpo. Então ela ajuda bastante depois da prática sentada. Podemos praticar a meditação caminhando agora mesmo. Para fazer essa prática caminhando, a nossa parte inferior deve estar bastante estável para que a parte superior não fique desequilibrada e dessa forma a gente consiga fluir naturalmente praticando. É importante que a superfície que você vá praticar, ela esteja bastante equilibrada, nivelada, para que a sua prática esteja bastante estável. Então uma distância boa para você praticar seria de mais ou menos 10 passos. Então se nós mantivermos nos concentrados em 10 passos, após esses 10 passos nós relaxamos. Então o modo como o mestre recomenda fazermos é, temos esse espaço de 10 passos, então nós vamos praticando com atenção plena, completamos os 10 passos, relaxamos, viramos, viramos o corpo, fazemos mais 10 passos, relaxamos e viramos. Começamos agora. Os nossos braços devem estar estáveis, não soltos, então ou nós entrelaçamos os dedos à frente ou seguramos atrás, segurando os punhos atrás de uma forma relaxada. Sempre que você se sentir cansado, você pode mudar de trás para frente, de frente para trás. Vamos começar com os dedos entrelaçados à frente. É dessa forma que nós começamos. Observe a demonstração do mestre. E aí E aí Amém. Quando você chegar ao final, você relaxa todo o seu corpo. E aí você se vira. E aí começa novamente. Observe com cuidado, com atenção. E aí 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 Se você tiver força suficiente para essa caminhada, você pode fazer de 20 a 30 minutos. Então você permanecerá com a sua mente calma e relaxado e desenvolverá a sua atenção e seu foco nesse treinamento. Um ponto importante é manter a sua mente equilibrada e focada em cada passo. Se você mantiver a sua atenção em cada passo, a sua mente estará equilibrada e dessa forma mantendo esse equilíbrio, você vai ter essa mente focada igualmente. É dessa forma que um bom meditador começa a desenvolver a sua habilidade na observação, começa a ter uma observação mais apurada. Dessa forma, então, você tem uma boa observação do seu próprio corpo, uma observação das suas sensações e talvez comece a observar melhor a sua mente. Então esse é um bom começo para quem quer disciplinar a sua mente e ter essa habilidade bem desenvolvida. Então é dessa forma que nós praticamos a meditação. da maneira meditação em pé, meditação sentada e meditação caminhando. Eu espero que vocês gostem. O mestre espera que todos possam gostar e praticar. Se você tiver dúvida, você pode vir aqui ao Centro Cultural e ao Templo de São Paulo. Para aprender diretamente do mestre Jiru ou de mim. Uma boa sorte e tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado mestre.